E aí galera, eu sou o Apelão e hoje a gente tá aqui no elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, presenciando o evento do Globe Picnic Trick. O evento tá sendo mó style, sabadão aí, fez mó sol hoje e a galera tava ritando. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.